E ainda falando sobre acidentes em Presidente Prudente, uma batida envolvendo um carro e uma moto em uma das principais avenidas da cidade causou confusão no trânsito. O resgate ao motociclista que bateu no carro foi no horário de maior movimento na avenida Washington Lewis por volta das 6 horas da tarde. O trânsito precisou da ajuda dos policiais para fluir. O motociclista foi socorrido pela equipe de resgate, mas não foi informado o estado de saúde dele.